No último vídeo falamos sobre Barra Grande e Piauí. Agora vamos mostrar o pior e o melhor hotel de lá. Estão preparados? Meu nome é Márcio e você está no Curtindo a Nossa Viagem? Barra Grande no Piauí é uma das cidades mais bonitas ali da região, com praias paradisíacas. Você sabia, aliás, que o litoral do Piauí é o menor litoral do Brasil? Tão pequeno que você pode se hospedar em Barra Grande e em uma única viagem, você pode conhecer Jericoapá, que é logo ali pertinho, e o Delta do Parnaíba e os Lençóis Maranhenses, que é no Maranhão. Olha só, em um único estado você pode conhecer o Ceará e você pode conhecer o Maranhão, que é tudo ali do lado, tudo coladinho. Mas sem mais delongas, vamos falar desses dois hotéis. O primeiro eu vou falar do pior. Vou dar a minha nota e depois vou falar do melhor e vou dar a minha nota também. Mas já adianta que o link deles estão na descrição do vídeo. Então aproveita que está com descontão, clica lá, me chama que eu dou o link atualizado para vocês. Aproveitem. E primeiro vamos falar da pousada Juventus. Juventus é um nome meio italianado, quase não saiu. A nota 7,5, 7,6 aliás, com 582 avaliações. É bastante avaliação. Ela está a 750 metros do centro e ela diz ser beira-mar. Vamos ver isso, né? A diária de R$ 243. A gente já vai ver a foto agora. Bem, ela é essa caminha azul. Não aparenta ser tão beira-mar assim, né? Estou vendo que ela é um pouquinho distante. Deve ser uns quatro quarteirões da praia aproximadamente. Mas não considero tão ruim. Sobre a pousada, ela fica localizada na Barra Grande, a 600 metros da praia da Barra Grande. A pousada Juventus oferece acomodações com piscina ao ar livre, estacionamento privativo, gratuito, jardim e terraço. Propriedade oferece serviço de quarto, depósito para bagagens, Wi-Fi gratuito em todas as áreas. Você também pode desfrutar do bar. Os quartos dispõem de TV de tela plana via satélite. A pousada Juventus dispõe de alguns quartos com vista para piscina, quartos com varanda. Todas as acomodações incluem ar-condicionado e banheiro privativo. A pousada Juventus, você vai encontrar um restaurante que serve cozinha brasileira, italiana e mediterrânea. Opções vegetarianas, veganas, sem glúten, também podem ser solicitadas. O aeroporto internacional de Barnaíba é o mais próximo, situado a 71 quilômetros da pousada. E o serviço de transfer é servido à parte. Agora vamos aqui àquela parte que todo mundo ama, que é a parte de pontuação. A pontuação boa, 7,6, mas é baixa para a região. 582 avaliações, comodidade 7,3, conforto 7,5, custo e benefício 7,8, funcionários 8,4, melhor daqui da avaliação, limpeza 7,5, localização 7,8, Wi-Fi 7,8. Tem que melhorar principalmente comodidade. Vamos ver o que aconteceu. Esse primeiro cliente disse que deu nota 10, deu tudo perfeito. Essa pousada tem uma coisa interessante, que tem muitas notas 10, muitas notas muito ruins. Então, assim, tem muito contraste e todas as avaliações são bem recentes. Então, vamos ver as próximas avaliações para a gente estudar isso daí. Por que está a nota tão baixa lá na avaliação total? O que está aquele 7,6? Vamos ver. 2. A estrutura, ela deu nota 1, a pior avaliação. Estrutura e espaço ótimos. Fui com mais de duas amigas. Chegando lá, não tinha pessoas para atender na recepção, mesmo chegando antes do horário do check-in. Quando fomos atendidas, fomos para o quarto. O quarto que deveria ser uma cama de casal e duas camas de solteiro. Tivemos que ser, teve que ser, aliás, tivemos uma bicama de solteiro logo que chegamos. Também fomos recepcionados por uma barata no quarto. Quarto sujo, banheiros encardido. Totalmente. No quarto sujo, banheiro encardido, como falei. Sujas, cortinas sujas, criando João de Barro, colchas de camas péssimos e sujo, não compatíveis com a pousada. Portas e quartos, banheiro, fazenda zoada. Aquele barulho, né? Quando abre, aquele... Aquela coisa irritante. Trincos de portas quebradas, piscina com azulejos azuis, com lodos no rejunte, que a água parece verde em vez de ser transparente. Café da mulher simples, mas não dá vontade de tomar por conta das formigas que passeiam pela mesa. Olha o João de Barro, olha só. Que coisa lindinha de se ver no quarto, né? Não, né, galera? Pousadeiros e hoteleiros. Não dá, né? Aí tem que ter uma manutençãozinha, né? Viu? Tem uma sujeira ali, um bichelinho. Vamos tirar, né? Vamos colocar um remédio. Vamos evitar isso, né? Isso aí pecou bastante. Essa foto do próprio cliente que foi no hotel. Olha só. O hotel não vai, lógico, postar uma foto dessa, né? Graziella deu nota 10. Atendimento excelente. E ela achou o banheiro do lado da piscina, né? Ela foi três vezes em dias diferentes e estava sujo e sem papel higiênico. Isso é uma coisa complicada. Eu fiquei numa pousada também em Rio das Ostras, que tinha um banheiro externo. E chega no final do dia, ninguém cuida. Fica sujo. É uma porcaria. Eu acho que as pousadas têm que ter um olho melhor nessa situação, né? Contratar um serviço terceirizado para fazer limpeza. Enfim. E Stuart deu nota 3.0 e falou que é ruim. Eita, Stuart. Que notinha baixa, hein? Deu ruim para a pousada. É, rapaz. Agora vamos às fotos, né? Vamos ver porque o pessoal gostou. A piscina é boa. Gostei da piscina. Vamos ver se tem mais foto aí. Outro ângulo da piscina, agora com umas ocasinhas, né? Para o pessoal ficar ali debaixo da sombra. Eu gostei. A piscina é boa. A área externa toda eu gostei. Dessa área externa da pousada. Muitas árvores, muita natureza. Isso é maravilhoso. Mais uma foto de área externa. A gente está vendo aí, provavelmente, uma das entradas aí dos quartos, né? Que fica de frente para a piscina, na lateral da piscina, no caso. Também gostei também. Aparente ser pousada nova, né? Ou bem, uma manutenção bem feita. Mas eu já vi nos comentários que o pessoal reclamando de porta rangendo, uma sujeira no quarto. Quebra um pouquinho o ritmo, né? Aí é aquela coisa que a gente gosta, né? Do café da manhã, com frutas típicas da região. O caju, um cajuzinho docinho, com a melancia. Isso aí, para começar o dia, muito bem. Mais fotos agora. Os bolos. Olha essa mesa de bolo que está bonita, galera. Eu gostei, hein? Não está assim, um café da manhã abrangente até agora. Mas os poucos que eu vi, eu gostei. Um bolo gostoso, as frutas típicas da região, da época, para começar bem o dia. A pessoa que falou que o café da manhã é simples, se for dessa forma, eu não achei tão simples. Agora tem aquela questão, né? Se tiver poucas pessoas na pousada, realmente não vou colocar coisas para estragar. Isso eu já falei em outros vídeos, inclusive, que a pousada, ela tem essa questão de ver. Tem bastante gente? Então, vamos colocar o mesão. Não tem bastante gente? A gente vai colocar o básico ali. Mas o ideal seria com a pousada, né? Ou pousadeiros e hoteleiros. Dica, hein? Fale com o seu cliente. O aluno estaria de uma coisa diferente, uma fruta diferenciada, um pão diferenciado, um bolo diferenciado. E faça, que ele vai ficar muito satisfeito. E mais algumas fotos aí da área externa. Essa foto é provavelmente um dos quartos que tem varanda virada para a piscina. Olha essa redezinha. Quem quer, né? No final do dia, com o sol se pondo, descansar numa redezinha dessa. Só quero. Só quero isso na minha vida. E agora a foto dos quartos. Esse quarto, inclusive, está decorado. A gente está vendo que está com coraçõezinhos. Provavelmente um casal apaixonado. Estava hospedado nesse dia. Cheio de... Eu já fiz isso, inclusive, uma vez em Maragogi também. Foi sensacional. Aniversário de casamento. E, galera, ficou bonitinho. Achei o quarto bem espaçoso. Tem TV. Tem frigobar. O básico que tem que ter nos quartos. A virada ali para a varanda ali. Espaço para a varanda, a porta. E essa é a pior pousada no momento, com nota 7.6, a pousada Juventus. 582 avaliações. A diária de R$ 243. Uma diária. Poderia ser melhor? Poderia, né? Com os retoques, manutenção, melhoraria bastante essa pontuação da pousada. Principalmente em questão de limpeza, né? Não pode se pecar na limpeza. Pousadeiros e hoteleiros não pequem na limpeza da pousada. Mas agora tem uma coisa muito importante, que é a nota da pousada. Eu não falei a nota ainda. A nota dada pelos hóspedes foi de 7,6, com 582 avaliações. Eu darei uma nota 7. Muito por conta daquela reclamação da cliente que deu 1. 1 é uma nota muito baixa. E, assim, o hotel tem que ser minimamente limpo. Tem que entregar limpo para o próximo hóspede. Uma casa de João de Barro dentro do hotel, o PIN, o que for, a casa de Marimbondo. Não dá, né? Aí é complicado, né? E vamos agora falar da Mero Hotel Boutique. Nota 9,5. Essa é a melhor pousada da região. É a melhor nota. 463 avaliações. 100 metros do centro, 250 metros da praia. E uma diária de R$ 787,00. Para casal, tá? A localização da pousada, a gente pode ver que ela não é tão distante da praia. Realmente, ela está aí a uns dois quarteirões da praia. É bom. Eu gostei. Ela é essa caminha azul. Sobre o Mero Hotel Boutique. O Mero Hotel Boutique oferece piscina ao ar livre, jardim, restaurante, bar, em Barra Grande. As propriedades oferecem recepção 24 horas, serviço concierge, Wi-Fi gratuito em todas as áreas. Algumas unidades dispõem de terraço com vista para piscina. Além disso, o quarto oferece quartos com ar condicionado. Meu, quarto oferece quarto, né? Isso aí é uma maravilha, né? Guarda-roupa, cafeteira, frigobar e cofre. TV de tela plana, varanda e banheiro privativo com chuveiro. Todos os quartos do Mero Hotel Boutique incluem roupa de cama e toalhas. A praia da Barra Grande fica a 300 metros da acomodação. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional de Parnaíba, a 70 quilômetros do Mero Hotel Boutique. Agora vamos àquela nota 9,5. Por que dessa nota excepcional? Comodidade 9,5. Conforto 9,5. Custo-benefício 8,8. Funcionários, a melhor nota, 9,7. Limpeza 9,6. Localização 8,8. E a pior notinha foi do Wi-Fi 8,4. O que não é ruim, mas foi a pior nota dentre as que estão aí para 9,5. Que excepcional. Agora vamos às avaliações, né? A gente viu as notas, agora vamos às avaliações. Romagna, nota 10. Perfeito, tudo limpo, aconchegante. Atendimento impecável e comida deliciosa. Marcos, nota 10. Estadia maravilhosa. Atendimento maravilhoso. Acomodações ótimas. Cláudio. Cláudio foi a nota mais baixa que eu achei, 9. Sexta-feira, 12 de janeiro. Foi bem recente. Ele foi muito bem atendido. Tudo muito bom. Gente, é uma pousada que 9,7. São mais de 400 avaliações. E está difícil achar uma nota abaixo de 9. Pelo menos nas mais recentes. Não vou pesquisar muito tempo atrás, porque senão pode ser que elas tenham sido reformadas há pouco tempo. Enfim. Então, vamos avaliar sobre... Vamos ver sobre as últimas avaliações. Agora, vamos naquela parte de fotinho que todo mundo ama, né? E a gente já começa com essa foto. Que eu gostei muito já. Para quem está entrando no quarto já. Tem um champanhezinho. Um tiragostim. Para se deliciar. E se sentir à vontade. Essa foto aí eu achei bem curiosa. Porque eu fiquei olhando, analisando. O que foto é essa? Achei muito original, mas é a foto ao contrário da escada. É o ângulo que eles tiraram a foto. Eu não sei se eles tiraram, mas assim... Eu gostei pela originalidade. Uma foto da área externa. A gente já vê um pedacinho da piscina. Eu estou vendo que o fotógrafo caprichou nessa pousada. Fotos muito boas, por sinal. Agora a gente vê uma foto. Um pedacinho do banheiro. A gente vê que tem tudo o que precisa para a sua convivência no dia a dia que você estiver na pousada. E é um banheiro moderno. Olha a cuba bem bonita, redondinha. Agora a gente vê uma primeira foto do quarto. O quarto com um colchão bem forte, pelo jeito. Os travesseiros também são bons. São os travesseiros bem altos, bem aconchegantes. E assim, não dá para sentir frio. Ainda mais com esse edredonzão aí. Que beleza. E tudo limpinho, que é uma maravilha. Uma foto da área externa. Da piscina. Eu gostei dessa parte aí molhada. Vamos dizer assim, piso molhado. Eu adoro quando tem esse tipo de coisa. Porque é bom para as crianças. É bom para você colocar ali, se sentar, relaxar. E contar essas espreguiçadeiras. Esse é um, provavelmente, um dos quartos. Com varanda. E a gente está vendo aí que é provavelmente vista para a piscina. Eu gostei. Tem um clima assim, meio de grego, né? A estrutura, né? A forma da janela. Enfim, eu gostei. Achei bonitinho, tudo branquinho. Muita natureza também, que é legal. Mais uma foto do quarto, agora interna. Dá para ter uma noção do espaço. Que é bem amplo do quarto. Esse é um quarto que tem duas camas de casal. Tem frigobar. Tem um armário para você guardar as roupas. Ar-condicionado. Até agora, estou gostando. Aí, uma foto que eu fiquei curioso. Porque já vi todas as fotos. Eu não vi foto de café da manhã. Eu espero que esse não seja o café da manhã. Esse deve ser um tipo de café da tarde. Um coquetel de boas-vindas. Porque é muito pouca coisa para um café da manhã. Deveria ter mais coisa, né? Se for café da manhã. Espero que não. Aquele cafezinho da tarde. Aquele coffee break, né? Das cinco da tarde. Está mais para isso. Faltou foto do café da manhã em pousadeiros e hoteleiros. Olha isso, galera. Uma hidro externa com o detalhe da toalha personalizada da Mero. Que bonita. Que bonita. E uma foto interna do quarto com hidromassagem, galera. Aí, a gente vê que o preço vale a pena. Porque tem uma hidromassagem. Ah, que saudade de hidromassagem. Muito tempo que eu não pego um quarto com hidromassagem. E espero nas próximas viagens pegar pelo menos uma banheirazinha. É, que já está de bom tamanho. E uma hidromassagem de casal, né? Perfeita. Agora, para o dia dos namorados. Se você quiser, o link está aí na descrição para você reservar a sua pousada. E tudo para a sua viagem para a Barra Grande. O Mero Hotel Boutique está à sua espera. Com a nota 9,5, 463 avaliações. E o valor da diária é de R$ 787,00. Galera, vale a pena, galera. Eu acho que vale muito a pena. Sim, é uma pousada excelente. É a melhor da região. E você não vai perder nada. Então, é isso, galera. Essa é a melhor pousada. A nota 9,5. Eu daria uma nota por volta de 9. Eu daria uma reduzida. E vou explicar o motivo. Faltou a foto do café da manhã. Se eu for ver pelas outras fotos, com certeza eu daria a nota 10 tranquilamente. Mas a falta do café da manhã quebrou um pouquinho. O que também ajudou nessa nota 9 também, além das fotos, foi as avaliações dos clientes que foram muito boas. Não teve nenhuma nota abaixo de 9. Então, quer dizer, eu estou ali no patamar dos 9, ele. Agora, eu falo com vocês. Querem visitar a Barra Grande? Então, acesse o link na descrição. Tem tudo para a sua viagem. Com até 40% de desconto. Me chama no zap. Que lá, através do link. Que você vai garantir essa viagem com um descontão. Gostou do vídeo? Compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. E deixe seus comentários. Escreva aí. Eu quero visitar a Barra Grande. E eu quero me hospedar no mero hotel. E a gente vai ver isso aí para vocês, hein? Um descontão para vocês, hein? E os vídeos que estão aqui em cima são vídeos do card, especialmente separados para vocês. Os vídeos que estão no final são também especialmente separados para vocês. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui no final. Assista toda a nossa playlist Nordeste que está sensacional. Você vai escolher suas próximas férias aqui no Curtindo. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.